A zaga, ela sobrou pro Oscar Chamou na tabela, Dátulo Ajeitou pra canhota, bateu Guardou GOOOOOOOL Bate, bate Coração Colorado Dátulo, camisa número 23, arriscou e dessa vez Não deu pro Vander Bateu de longe, guardou GOOOOOOOL Bate, bate Coração colorado Leandro, matador Damião, tá aí no detalhe Mas contou com a ajuda do goleiro Vander, tava adiantado Não esperava o chute, aí o replay Damião bate, o Vander Completamente adiantado Acabou falhando mais uma vez E o Internacional Bola, mas não deu pra entender que A mão dele não pegou na bola Olha o chute Guardou GOOOOOOOL Bate, bate Coração Alvinegro Márcio Goiano Mandou um foguete Surpreendeu o goleiro Muriel E o Santa Cruz reage Logo em seguida Ao segundo gol do Inter Aí o chute do Márcio Goiano Muriel também adiantado O Santa Cruz desconta O quarto gol do Inter Marcio Goiano Márcio Goiano